Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês como que a gente pode recuperar uma mesa que tá meio estragadinha de uma forma bem simples e bem prática. Eu vou mostrar pra vocês, eu tenho duas mesas brancas mas eu coloquei papel, depois coloquei um pedacinho com contact, depois tirei e ela suja muito fácil e aí eu resolvi revestir ela. E hoje fui comprar, fui na intenção de comprar um contact, né, pra colocar mas aí eu achei essa nova marca que é um plástico autoadesivo, nunca usei, vai ser a primeira vez que eu vou usar ele diz aqui que ele já existe há 50 anos, é um produto 100% PVC e após 8 minutos, fixação total. Quero deixar bem claro que isso não é público editorial eu não conheço a empresa, ninguém me contactou, eu fui comprar um contact, o papel da marca contact pra colocar, achei esse e achei muito interessante porque ele tem umas estampas diferentes que a gente não tá acostumada a ver. Eu até devia ter tirado foto de todas as estampas que tinha lá e terminei esquecendo. E aí eu comprei, e aí eu gostei tanto das estampas, tem umas estampinhas lindas mas eu escolhi essa. Ela é bem fofinha porque ela ia ficar mais neutro, esse meio ambiente ele já é bastante colorido então eu queria algo que ficasse bem discreto. A textura dele é diferente da textura do contact e agora eu vou aplicar ele pela primeira vez, vou usar as mesmas técnicas que eu uso pra aplicar contact basicamente deve ser a mesma coisa. Primeiro eu vou fazer nessa mesa aqui, que é a mesa de Aquiles e vai ficar com um pouco de sombra. Então o primeiro passo é limpar com álcool pra tirar qualquer sujeira. Não sei se tá dando pra vocês ver como tá toda manchada a mesa porque eu usei também álcool com álcool com cravo e aí deixou ela bem amarelada e bem feia então agora vamos revestir com contact pra ver como fica. Tiro o iniciozinho aproximadamente 10 centímetros. Posiciono ele aqui pra ficar retinho. Eu gosto de colocar um peso aqui pra ele não correr enquanto eu começo. Aplicar com taqui madeira de forma seca tem que ser feito com bastante calma e muita paciência pra dar certinho. Pronto, agora tá certinho e eu uso essas espátulas que eu compro em casa de material de construção ela é bem baratinha, ela é de silicone e agora como que eu faço? Vou pegando a pontinha e vou tirando por partes e vou passando a espátula. Pelo que eu tô vendo esse material ele é melhor de aplicar do que os outros ele é mais encorpado. Vou botar bem de pertinho pra vocês verem. Eu vou tirando aos poucos, ó, essa parte de baixo vou vendo se ela tá alinhada aqui pra ficar certinho. aqui nessa borda eu pego um estilete bem amolado e aparo o excedente. Então, deixa eu passar um pouquinho lá e um pouquinho aqui. aqui eu vou sobrepor e fazer o mesmo processo. tiro um pedaço, faço o alinhamento pela beiradinha, um pezinho qualquer só pra ajustar. Pronto. Brad reclamando porque eu tô fazendo as coisas. Vá, reclame, reclame. reclame, o que é que você tem? O que é que você quer? Vem, chatinho. O que foi? Tá reclamando de quê? Vem. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Inscreva-se. Porque assim você não perde nenhuma novidade. Beijo. Tchau.